Oi pessoal, já estamos no ar, 11 horas e 50 minutos, o programa que é líder de audiência na região leste e também na região nordeste. Balanço Geral já está no ar para toda a região, vamos trazer aqui os principais destaques da manhã desta quarta-feira. Obrigado desde já pela sua audiência, estarei hoje também com vocês aqui no Balanço Geral, estive ontem lembrando que Nicomédias Felício está de folga para comprar os nossos presentes de Natal. Ele disse isso para mim, ele pode fazer isso, tem bala na agulha, é um salário pomposo e vai comprar todos os presentes de Natal da galera do Balanço Geral e também do MG Record. Departamento de Jornalismo da TV Leste já vasculhando os quatro cantos da região leste para trazer para você em primeira mão os principais destaques dessa quarta-feira. Quem está na produção lá? Daniela Werneck, o Arley Brito, a chefa Raiane Miranda, quem mais está lá? A Marcela Maria, que vai colocar o Balanço Geral no Facebook, você pode assistir o Balanço Geral também pelo Facebook, além da TV aberta, muita gente assiste o Balanço Geral pelo Facebook, gente dos Estados Unidos, da Europa, de algum país da América do Sul, do Japão, da Austrália, que eu já vi, viu Marcela Maria? Coloca o Balanço Geral no Facebook, conversamos mais cedo, pedi para você colocar Marcela Maria, que é de Paulista, segundo ela, porque eu descobri que não é. Ela disse que é de Paulista. Não é não, você é de São Paulo. Dona Rosália me falou, Maria do Carmo, sua avó, me falou, tá bom? Coloca o Balanço Geral no Facebook e também o nosso amado chefe idolatrado Albuquerque Júnior, que está no comando junto com Camilo Oriol, Felipe Ribeiro, aí no News o Gabigol, o Valber, o David e o Stefano, o Misericócio, está na direção do Balanço Geral. Volta Jairão! Jairão está do lado aí, né? O Panterinha, filho do Tigrão, do Tigrão não, do Rubão, o Panterinha, filho do Rubão, o Leonardo Porto, quem mais está aí? O Ramon, o Ramon, vem falar marronzinho, o Ramon está aí também, né? Obrigado pela ajuda de vocês, obrigado por essa oportunidade, agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade também. Nicomete Felício está voltando amanhã, quinta-feira, dia 22 de dezembro. Hoje é quarta, 21 e o Balanço Geral já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera posicionada no Pico da Ibituruna, mostrando o bairro Santa Rita, o maior bairro de governador Valadares, o bairro Santa Rita e também o Rio Doce, que está bastante cheio, viu? Destaque para o Rio Doce, que neste momento está com 1,95m na régua do Saai. Lembra ontem que eu disse aqui no Balanço Geral? Às 9h45 da manhã de ontem, o Rio Doce estava 1,51m. De ontem para hoje, em 24 horas, o nível na régua do Saai subiu cerca de 40cm, mais um pouco, né? Mais de 40cm, segundo o Gabriel Gama, que o pai dele trabalha no Saai, seu Nilson. Um abraço para o senhor, viu, seu Nilson? O Rio Doce, só de madrugada, só de madrugada, subiu cerca de 25cm. 25cm. A gente vai falar desse assunto do Rio Doce, que está deixando em alerta vários moradores das regiões ribeirinhas e também quem mora nos bairros, na parte alta dos bairros daqui da cidade. Destaque também da câmera da TV Leste, que fica posicionada aqui na sede da emissora, no alto da Vila Rica. Você acompanha uma panorâmica dos bairros Vila Preta, São Paulo, também lá no fundo, o bairro de Lourdes, Santa Terezinha. Essa câmera que você está vendo fica posicionada aqui na sede da emissora. Mostramos a do pico da Bituruna, agora a sede da emissora também tem uma câmera posicionada. Temperatura máxima em Governador Valadares hoje deve atingir os 28 graus e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 97%. Vem comigo que tem informação no ar.